E o Dia Nacional do Idoso começou movimentado em Presidente Prudente. Centenas de pessoas participaram dos Jogos de Abertura da Semana do Idoso. Um momento de atividades e interação que ajuda a manter a alegria e a disposição dessa turma. Vitalidade é a palavra que define essa turma toda. Essa foi a abertura dos Jogos Olímpicos do Idoso. São mais de 200 competidores de 17 delegações dos bairros em Prudente que participam de projetos sociais da prefeitura. Pessoal que gosta de remexer. A animação evita problema de montão. Está aí a Lúcia para comprovar. Ficar em casa, a depressão bate, né? Aí sai, conhece gente diferente, conversas diferentes, se distrai, faz atividade física que é o melhor. Esse tipo de evento vem para coroar um ano inteiro de atividades que garantem melhor qualidade de vida a essas pessoas. A partir de hoje foi dada a largada por uma semana inteira de jogos em mais de 10 modalidades esportivas. Isso daí motiva eles, né? Isso traz para eles convívio social, que isso é o mais importante. E essa terceiridade, essa geração é o que eles mais precisam disso, é esse convívio entre eles. O objetivo é fazer esse pessoal sair de casa para socializar. E dá certo, viu? Motivo eles têm de sobra. Em seu dia, saber que você vem para cá jogar é uma delícia. Você volta para casa com um corpo supro mais leve, mas muito bom. Porque você quando fica aí em casa, só fica na cama, você fica preso, vai travando tudo. Então essa atividade aqui, a coisa melhor que Deus inventou foi isso aí. Você cria outro ânimo, você cria outra saúde, você economiza muito médico. O médico é aqui. Gostam tanto da interação, das amizades e da prática de esportes, que não perdem nenhum detalhe. E tudo fica registrado pelo celular. Nós temos nossos grupos no WhatsApp, então eu passo para cada um deles, depois as fotos, o que eu registrei. Essa galera que esbanja saúde e força de vontade é o melhor exemplo da melhor idade. Dona Áurea que o diga, no auge dos 86 anos, só tinha uma preocupação, perder a abertura dos jogos depois de uma cirurgia nos olhos. Fiz cirurgia, mas fazia questão de vir assistir a abertura dos jogos. E eu faço ginástica, eu faço caminhada, eu faço corrida, qualquer coisa eu tomo. E eu faço caminhada, 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 eu faço caminhada.